Olá, meu nome é Natália, eu sou especializada em direito médico e eu estou aqui para dar uma dica para vocês da atuação médica para evitar uma demanda judicial. Muito tem se falado na indústria do dano. Vocês saberiam dizer o que é isso e o seu reflexo na área médica? Bem, é extremamente importante o seu conhecimento. Há inúmeros processos infundados em supostos danos médicos hipotéticos, fundados por achismos, por questões de descontentamento pessoal em que nada pode ser imputado ao médico. Porém, o que o médico deve ficar atento a essa nova realidade. Quanto mais documentação, mais as documentações forem legíveis, blindadas nesse ponto, é melhor. Neste caso, eu estarei em juiz de fora, dando um curso sobre como a atuação do médico pode ser feita, como os documentos podem ser redigidos, a fim de evitar uma possível indenização por dano moral totalmente infundada. Nesse caso, basta se inscrever pelo site www.atoales.com.br. Eu aguardo vocês. Obrigada.